Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal Sacerdoteza Solitária. Meu nome é Jassi. Hoje eu vou trazer a resenha desse livro, A Bíblia das Bruxas, Manual Completo para a Prática da Bruxaria, de Janet Stuttfarra. Esse livro foi publicado originalmente em 1997, na Grã-Bretanha. Ele é um clássico. Foi trazido ao Brasil no ano de 2017, em português, pela Editora Alfabeto. Deixa eu mostrar. Esse livro é bem grosso, ele consta duas partes nele. A primeira parte é como se fossem dois livros, tanto é que ele tem dois sumários, um para cada parte. Então são dois livros encadernados em um. Essa primeira parte se chama Os Sabás e Ritos de Nascimento, Casamento e Morte. Essa é uma parte bem técnica. Ele é sobre rituais. Ele tem técnicas e passo a passo de, por exemplo, como fazer a roda do ano nessa parte que tem os Sabás. Ele passa por cada época, o embolque, enfim. E para cada um desses tem um ritual específico. Então pode parecer um pouco maçante para algumas pessoas, mas é bem interessante porque ele tem detalhes, por exemplo. E tem outra coisa que é interessante. Ele tem a data correspondente no Hemisfério Norte e no Hemisfério Sul. Então você consegue se localizar. Tem muitas imagens. Algumas ilustrações trazem luz. Então eu não vou mostrar com muito detalhe as ilustrações por causa disso. Não tem nada sexualizado, não. Mas pelas restrições do YouTube eu não posso mostrar essas imagens. Essa segunda parte do livro é a parte que eu mais gosto. Princípios, rituais e crenças na bruxaria moderna. Olha aqui o sumário. A primeira parte, páginas do livro das sombras. A segunda, mais rituais wikanianos. Esses rituais tem puxando o sol para baixo. São rituais que não tem necessariamente ligação com os Sabás. Essa primeira parte é bem detalhada sobre como rodar a roda do ano sobre os Sabás. Mas a parte que eu mais gosto desse livro é essa aqui. O caminho wikaniano, porque ele traz temáticas interessantes. É como se cada capítulo desse fosse um pequeno artigo. E os temas são. A racionalidade da bruxaria. Já li, muito bom. Reencarnação, ética da bruxaria. Mito, ritual e simbolismo. Bruxaria e sexo. Muitas moradas. Dirigir um corvem. Nuz nos ritos. Clarividência e adivinhação. Projeção astral. Cura, feitiços. Auto-iniciação. Muito bom. Os instrumentos das bruxas. Em harmonia com a terra. Em harmonia com os tempos. E essa parte aqui tudo são as... O índice das ilustrações. Para você buscar no livro. Essa parte aqui é uma parte que eu estava lendo ainda ontem. Que trata sobre clarividência e adivinhação. Então, assim, ele é bem completo. Eu preferia que esse livro tivesse... O papel dele fosse bege. Porque é mais confortável para ler, para vista. Mas mesmo assim ele é bom. A capa é bonita. É simples. É boa. Boa encadernação. Então, eu recomendo muito. Para quem tiver interesse. É um clássico.